Você gosta de praticar esportes? Então não perca tempo. Começam na segunda-feira as inscrições para a segunda corrida do Judiciário. Neste ano o número de vagas aumentou. Estão disponíveis 900. Veja como participar na reportagem de Sandra Rocha. Prepare o tênis e intensifique o treino, porque está chegando a segunda corrida de rua do Tribunal de Justiça. As inscrições vão de 6 a 16 de julho. Para participar basta acessar o site do TJ, clicar no link da corrida e preencher o formulário. Nosso objetivo principal é estimular a consciência da gente se cuidar, de estar realizando atividades físicas, cuidando do corpo, da saúde, dando a manutenção para o corpo. O evento é aberto ao público. Magistrados, servidores e a população em geral podem participar, inclusive portadores de necessidades especiais. Ao todo são 900 vagas disponíveis, 200 a mais que no ano passado. População em geral, a partir de 18 anos e todos os funcionários. A prova será realizada no dia 16 de agosto, às 7h15 da manhã. O percurso é o mesmo, de 5 quilômetros. É a saída aqui da frente do Tribunal de Justiça e vai até a rua de acesso ao INPE, né? Ida e volta. O kit da corrida é composto por uma camiseta, um chip, um número de peito e um protetor solar, que pode ser retirado aqui na recepção do TJ ou na loja Trackfield do Shopping Goiabeiras. A inscrição é gratuita e a corrida, por ser filantrópica, na hora de retirar o kit, é necessário trazer alguns itens que compõem a cesta básica, que você pode escolher entre 10 quilos de arroz ou 6 quilos de feijão, ou ainda 6 quilos de açúcar ou 6 pacotes de macarrão. A gente tem três instituições que a gente está pesquisando para doar. A gente preza muito que a gente tenha uma consciência dessa responsabilidade do judiciário nesse meio social e a gente vai estar arrecadando alimentos esse ano em troca das inscrições. E se você quiser outras informações sobre a corrida, pode ligar para o telefone que aparece no vídeo.